Eu sei, tô devendo ainda aquela M1S de duas semanas atrás. Vamos enviar logo aqui pro Carbivan, que comentou o código do trade link dele naquele vídeo. Vou copiar aqui, dar um CTRL V e pronto. E hoje, ó, já vou avisando aqui. Eu irei separar um dos vários crafts que eu queria apresentar nesse vídeo e enviar pra um de vocês. E não querendo desmerecer também as criações do último vídeo, mas as que serão ensinadas hoje... Mano, dão um pau. Com todo o respeito. KIDROP KIDROP Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja a sua primeira vez, faz 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofão 337. Rian aqui. Pessoal, ó, atenção. Dos crafts que eu separei hoje, todos envolvem adesivos baratos. Mas alguma das skins que eu irei utilizar pra colar o adesivo não são tão baratas assim. Fiquem tranquilos de qualquer maneira. Que em praticamente todos os casos, a skin escolhida será apenas uma de exemplo. Você vai conseguir fazer o mesmo craft em outra skin mais barata e vai ficar tão legal quanto. O único craft que precisa de uma skin específica e não tem como ser negociável, a skin não é muito cara. Então tá tudo bem. Pessoal, ó, só antes de começarmos, chequem se ainda estão inscritos no canal. Não emitem, embora alguns achem. O YouTube, por algum motivo, se inscreve em algumas contas. Eu acho que é pra testar se o cara ainda tá ativo ali no canal. Enfim, só abaixa aí e vê se tá inscrito. Se não tiver, se inscreva. Ativa o sininho também. E se possível, deixa o like. Tudo isso é de graça, mas me ajuda muito. É por isso que eu tô pedindo aí pra vocês. Vamos começar aqui com a receita da M4-1S Pink Dragon Lore. Skin que, obviamente, não existe, mas conseguimos fazer algo parecido e que fica muito legal. Há uma M4-1S no jogo que poucas pessoas sabem que existe, mas é uma skin muito bonita. Ela só não chama tanta atenção porque falta cor. Na verdade, a skin nem cor tem. De qualquer maneira, o desenho presta nessa M4-1S. Ele é muito legal, ele é muito bonito. Tô falando da M4-1S Basilisco. E agora, graças ao update de fevereiro, que começou a permitir que até 5 adesivos fossem colados em qualquer arma do jogo, e o melhor, em qualquer posição, podemos comprar 5 adesivos no pets e personalizar a M4-1S da seguinte maneira. A gente vai pegando um por um e, a partir do pescoço do dragão, vamos preenchendo aqui todo o corpo da fera. O adesivo é muito bonito. Não é muito caro. De verdade, eu acho que vale o investimento. Quem fizer esse crafting aqui vai ter uma skin única. Lembrando que eu tô usando o CS Inspect, isso daqui não é propaganda, o site nem é pago. Mas, enfim, é uma plataforma legal pra você testar aí qualquer craft no jogo, você escolhe a skin, os adesivos, enfim. É muito simples. A ideia é girar aqui os adesivos no sentido horário, de maneira que conseguimos preencher todo o corpo do dragão. Vou só subir um pouco mais aqui, deixar tudo um pouco mais pra direita. Mas a ideia é montar mais ou menos assim. O resultado final será esse. Cara, é aquilo, mano. É uma skin única. Se você tem ali um inventário rosa ou um pouco próximo do roxo, é uma skin que vai combinar e vai combinar legal. Além de ser uma skin única, né? Porque dificilmente você vai entrar numa partida e alguém vai estar exatamente com essa skin. Eu gostei, gente, de verdade. Achei o craft genial. Usando como a Luva Vício, por exemplo, fica mais bonito ainda. Eu gostei, gente. Não só esse craft, como todos os outros desse vídeo. Filtrei lá do canal Sky Genes, separei os melhores. Esse daqui, pra começar o vídeo, eu acho que, enfim, já serve pra mostrar o nível de tudo que eu separei pra vocês aqui hoje. No vídeo passado, eu criei, apresentei e surtei pra vocês aquela M4-1S da Flor Roxa. Utilizando a Black Lotus como base. Hoje, a M4-1S da Flor Verde. Uma opção muito mais barata que eu tenho certeza que alguns irão até preferir. Começamos pegando uma M4-1S Moss Quartz Skin, que no CS GO era terrível. No CS 2 tá muito mais bonita. Um tom de verde muito mais claro, que reage melhor com a Lusa Source 2. A M4-1S, ela é um pouco cara. Eu acho que vale investimento, mas é aquilo que eu vou ensinar aqui. Você aplica em qualquer M4-1S do jogo. Até a Vanilla. E vai continuar sendo uma M4-1S Flor Verde. Isso porque o verde também está nos adesivos. Quatro adesivos Glitters da Imperial. No último Major, Copenhague 2024, serão necessários. A região que você montará essa flor, tanto faz. No último vídeo, eu montei a Flor Roxa na M4-1S Black Lotus. Aqui, nessa região, um pouco acima do Paint. Hoje, montaremos um pouco mais atrás. Vai ficar legal. Então, a gente começa inclinando no adesivo. Esse primeiro, inclinando só um pouquinho para a direita. O segundo, nós vamos alinhar a base aqui do capacete. Vocês conseguem reparar que esse adesivo da Imperial representa o capacete de um guerreiro. Um guerreiro medieval, imperialista, sei lá. Então, alinhar aqui essa sobra de espaço vai ficar como se fosse uma rua. E aí, depois vem fazendo a mesma coisa com os outros adesivos, só que na outra angulação. Não sei se eu consegui fazer direitinho aqui, porque essas linhas vermelhas aqui, elas acabam atrapalhando um pouquinho. Outro detalhe importante é que vocês precisam raspar cada um dos adesivos seis vezes. Para quê? Para apagar completamente aquela parte de baixo do major, onde está escrito Copenhagen 2024. E aí, a gente acaba preservando apenas o logo da Imperial, que é o que, mano, de fato a gente quer. Olha o resultado. Ficou meio desalinhado ali, né? Repito, essa dificuldade aqui é exclusiva do site. Na hora de montar no jogo vai ser muito mais fácil. Mas, ó, agora eu acho que ficou perfeito. Não sei se está perfeito, mas está muito legal. Isso daqui é genial, mano. De verdade. Eu curti muito. Eu curti muito. Para quem está montando o alimentar, o verde. Fica aí a sugestão. Salve, Luquinhas. Mais um craft para o M4-1S, o último desse vídeo, prometo. Vou estar usando como exemplo aqui o M4-1S caro, né? A Blue Fosfor, muito cara. Mas vai funcionar com qualquer outro. Inclusive, esse crafting específico vai funcionar com qualquer arma, tá ligado? Mano, onde você quiser fazer esse crafting, você vai conseguir. Não vai conseguir em faques, Zeus, nem granada, porque é onde a válvula não deixa colar adesivo. Quatro adesivos holográficos da Natus Vincere de Copenhague 2024. Pelo formato da adesiva, acho que vocês já entenderam o que faremos aqui. Mas, resumindo, indo bem direto ao ponto. Uma faixa. A gente bota o primeiro normalzinho. O segundo, cabeça para baixo. E ficaremos assim até conseguirmos cruzar a arma por inteiro. Importante. Depois que colar todos aqui, raspar cada um seis vezes. Pelo mesmo motivo de antes, pessoal. Tirar aquilo que a gente não quer. Antes de raspar, a skin fica dessa maneira. Depois de rasparmos seis vezes cada um, o resultado é esse daqui. Mano. Ficou um pouquinho falho ali no começo e no final da faixa. Mas, ainda assim, velho. Isso daqui é genial, tá ligado? É genial, é muito elegente. Primeira pessoa também fica bacana. E assim, esse tipo de craft, como eu disse, ele te dá várias possibilidades. Além de você conseguir fazer qualquer skin, qualquer arma, qualquer angulação também. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar tudo na horizontal, aqui na parte central da arma. A gente também consegue. Não sei se foi o melhor exemplo aqui, mas... O ponto é. É um tipo de adesivo que não dá várias possibilidades. Esse, em comparação à ideia inicial, ficou terrível. Ficou uma merda, eu sei. Mas, para quem é só um pouquinho mais criativo que eu, dá para fazer magia com isso daqui. Algo muito parecido também. Dá para se fazer com cinco adesivos Lord of Schools. Adesivo muito barato, baratíssimo. Na Steam está 4,50, no skin smoke. Talvez você consiga até por menos. E o formato dele nos dá essa possibilidade de, mano, passar uma faixa na skin, literalmente. É a faixa presidencial, pai. Ó, primeiro a gente cola bem para fora da arma mesmo. E os outros, ó. Ó, e alinhando na mesma direção. Eu acho que eu deixei meio tortinho, né? Não ficou 100%. Só que mesmo assim, vai dar para ter uma noção. Nossa, ficou muito bom, cara. Ficou tortinho, ficou tortinho aqui nessa parte. Mas, é... É mais fácil fazer isso daqui dentro do jogo. Mais preciso, cara. Mano, com uma luva laranja, isso daqui deve ficar demais, velho. Sem caô. Mas não só com luva laranja, porque já que o adesivo ali é holográfico, ele acaba mudando de cor, ó. Agora está um pouco mais para o roxo e rosa. Já nessa posição puxa mais para o verde, enfim. Eu usei como exemplo aqui a K87 Slate. Mas como eu já havia dito no começo do vídeo, você aplica esse craft em qualquer AK do jogo e vai ficar legal. Só que a K87 Slate é uma opção barata e muito bonita. Fica legal. Pensando nisso também, vou apresentar um outro craft para a K87 Slate. Só que esse eu faço questão, questão, fazer aqui no jogo. Porque, primeiro, eu já tenho os adesivos necessários guardados há muito tempo. Vão ter uma utilidade agora. E está aqui na Stonks 1. Não. São com os dois? Também não. Estão na unidade lixeira. Vou pegar... Acho que são quatro, é? São quatro. Adesivos da Copenhagen Flames holográficos de Estocolmo 2021. Adesivo um pouco mais antigo. Não é tão barato, mas vale o investimento. Vocês vão ver. Estou fazendo uma troca no Skins Monk para pegar uma Slate. Sem nenhuma no inventário. Skins Monk é muito bom para trocar Skins, galera. De verdade. Só falo da venda, né? Por conta dos 35% de bônus, mas trocar a Skins lá também é bem legal. Ó. Toda poluída que é Slate. Vou ter que raspar tudo. Que dê em um minutinho. Beleza, ó. Raspando o último aqui. A fúria. Vai. Aí, foi. Beleza. Remover o adesivo. Eu disse que são quatro adesivos, mas acabei de lembrar. São cinco mesmo, na real. Então, vamos pegar mais um. Eu já havia adiantado para vocês, mas ó. O adesivo não é tão barato. Alguém que está vendo esse vídeo aí agora vai levar essa skin para casa. Então, deixa o like pelo esforço, né, gente? Primeiro, a gente cola aqui. Basando um pouco ali para o Paint. Inclinadinho. Dessa maneira. Assim, ó. Está perfecto. Confirma a posição. Aplica. Também com o outro na sequência. Joga aqui. Apontando a direita. Perfeito. Confirma. Aplica. O quarto. Aponta para cima. Só que um pouquinho inclinadinho para a direita, né? Vai ficar bem bonito. Vocês estão vendo já a magia. O bagulho. O que está acontecendo? Confirma a posição. Aplica. Vem com o quarto. Cada um R$40,00 vezes 5. R$200,00. Agora o preço da AK, né? Tudo bem. Vai valer a pena. O quarto. Aponta para cima, esquerda. Beleza. Talvez esteja ficando um pouquinho torto. Espero que não. Mas independente. Tenho certeza absoluta. Vai ficar maravilhoso. Aí, ó. Mano, que florzinha linda, velho. Que florzinha linda. Fiz 100%, correto? Como indica o manual? Não. Mas ficou muito foda. Tá ligado? E não acaba por aqui. Tem mais. Aspar adesivo. Cada um. Oito vezes. Com atenção, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Raspei. Puta, raspei mais do que deveria. Era só sete. Sete vezes. É o suficiente. Aqui eu perdi a conta. Tava falando. Meu Deus. Caramba, agora eu chapei, hein? É isso. Tá bom. Mano, eu vou ter que... Vou mandar errado pra vocês. Depois eu vou arrumar aquele que eu raspei a mais. Vou tirar ele totalmente e colar no lugar. Na real... Tá bem errado. Pronto, arrumado. Essa skin vai pra um de vocês que... No final do vídeo eu aviso. Mas, ó. Já adianta. Não vai ter que usar meu cupom em lugar nenhum. Não vai ter que gastar dinheiro em lugar nenhum. É... Vai ser de graça. Craft genial pra USP. E aqui aí te precisará apenas de três adesivos. Adesivo de um preço um pouquinho mais elevado. Nada muito caro. Totalmente acessível. E esse craft vai valer a pena. Como base eu vou estar utilizando a USP Whiteout. Que é uma USP cara. Mas tem a Stainless. Que é uma opção muito barata. Que, mano, fica tão legal quanto. E aqui é tudo muito simples. Nós faremos uma chama muito semelhante à chama da Desert Eagle Blaze. Que, possivelmente, é a skin de Digo mais cara do jogo. Só que, nesse caso, a chama vai estar apontada pra fora. Pra frente. E ela vai estar no comecinho do silenciador. Digo, eles não têm silenciador. Ok. Mas é numa USP. E a gente vai fazer uma piramidzinha. Assim, ó. Exatamente. Eles não estão botando fé dentro daqui. Mas in-game. In-game. Dentro do jogo. Não tenho o que falar. Eu acho que esse powercraft é mais bonito aqui. Olha que lindo, velho. Olha o detalhezinho ali. Tá ligado? É um craft que agrega. Não polui. Não estraga a skin. Dá personalidade. Não põe respeito. Demais. E agora também eu vou ensinar a Blaze, Reverse ou Ice Blaze pra Glock. Nesse caso aqui, você precisa de uma Glock azul. Vai funcionar em outras skins? Vai. Mas não vai ficar tão legal. A Twilight Galaxy é uma opção cara. Mas há uma outra skin que é quase igual, conta apenas com um pequeno detalhe a mais e que é muito mais barata. Tô falando da Dancing Burner. Mas quem aí é riquinho? Quem tem um dinheiro sobrando? Quer ter uma skin de Glock high tier que vai chamar a atenção? E que até então é a única no Brasil? Porque eu vou ensinar, mas não vou fazer. Eu vou simular. Não é todo mundo também que vai ter grana pra fazer isso. O adesivo também não é muito barato. A skin de Glock é mais cara ainda. Então quem gostou e quem tem grana, faça. Faça que... Eu não vou fazer, mas se pau, eu compro de você. O adesivo é o Liquid Fire. E vamos simular um fogo na ponta da Glock. Exatamente como temos um fogo na Desert Eagle Blaze. Na Oxid Blaze também. Bem, começa colocando um aqui em cima. Vazando da Glock mesmo pra preencher completamente ali a pontinha. Um outro vem por baixo. Mais dois na frente. Não precisa raspar nada, nenhum dos adesivos. Esse adesivo aqui, ele é perfeito. É literalmente o adesivo perfeito. O último vem pra fazer a pontinha. É simples, é fácil, é rápido. Só é caro, mas... Vale muito a pena. Quando eu vi a print, quando eu vi a skin, eu fiquei impressionado. E essa Glock brilha demais. Brilha e brilha muito, mano. Olha isso. Olha isso, gente. E aí, vale o investimento? Podem comentar com sinceridade aí. Mas pra mim, esse é o craft mais bonito. Nesse vídeo, não sei se é o de melhor custo-benefício. Acho que custo-benefício vai ficar com algum craft aí da K-Slate. Se todos os crafts aqui tivessem o mesmo custo, Esse daqui, com certeza, seria o mais legal. Dá pra puxar esse adesivo da ponta um pouco mais pra direita. E aí, a gente aumenta a ponta da chama, ó. Melhorou. É, melhorou. Cara, que loucura, mano. Esses foram os crafts, pessoal. Ah, cá. A flor laranja. Eu vou mandar pra um de vocês que se inscreverem, não nesse canal, mas no canal de cortes. Cortes do cachorro 1337. O link desse canal tá no topo da descrição, mas vocês podem facilmente encontrá-lo. Abrindo aqui o próprio canal cachorro 1337, abaixando. E tem ali, ó. Canal de cortes oficial. O canal tá com 35.300 inscritos. Eu queria muito bater 40 mil inscritos. Sei que a gente consegue. Então eu quero ver geral se inscrevendo nesse canal, indo no último vídeo. Vídeo, inclusive, que eu dropei uma faca ao vivo, uma faca rara na minha conta, por incrível que pareça. E lá nesse vídeo, você vai comentar o código final do seu trade link. Assim que o canal bater 40k, eu vou escolher uma pessoa aleatória e a pessoa escolhida vai receber essa K-47 Slate. Além da Slate, outras três pessoas receberão cada uma um adesivo do FNX dourado do último Major, né? O último vídeo que ele jogou, provavelmente, na vida. E é isso, gente. Lembrando que no canal cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se inscreva aqui nesse canal também. Ative o sininho. O like também é muito importante. Live todos os sábados. Tamo junto, valeu. Eu e o Ria vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal cachorro 1337. Fá-lo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho